Bom, galera, hoje eu não venho trazer um assunto legal, não venho trazer um assunto maravilhoso que vocês vão entender sobre educação financeira, investimentos e tal. Hoje eu venho trazer um assunto que eu já te avisei. Já te falei que te avisei algumas outras vezes nesse vídeo aqui. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você assista antes de assistir esse vídeo. Vamos nessa! E aí, galera, esse vídeo eu tô gravando um pouco indignado com o que aconteceu ontem, na real. Ontem eu fui à academia, pode não parecer, mas eu vou à academia e eu pago o equivalente pra fazer natação em academia 300 reais. Digo, pagava. Por quê? Quando eu fui fazer o pagamento, simplesmente me informaram que ela aumentou de 300 para 400. Um pouco mais de 30% de aumento. Eu não tô sorrindo porque eu tô meio bolado. Por quê? Eu não sei a fonte ainda. Quando eu tiver uma fonte, quando eu tiver alguma coisa certa, eu vou trazer pra vocês mais alguém, alguma coisa, não sei o que foi, autorizou aumento de até 30% em servidores públicos, sei o quê. Eu posso estar falando besteira. Pelo menos é isso que eu tô escutando, esses murmurinhos que eu tô escutando. Não sei a veracidade desse fato, mas tem vários serviços que estão aumentando 20, 30, 40. Tipo, a minha academia, é só 30%? É só 30%, mas foi mais. Faz a conta aí. Um aumento de 300 para 400, 296 para 409, não é 30% de aumento. Vai estar aqui a porcentagem se a editora fizer, porque eu tô com preguiça. E hoje eu tô meio bolado. Ainda tô bolado desde ontem. Resumo dessa ópera, eu troquei de academia. Fui à outra academia, larguei minha natação, fui fazer outras coisas. Mas o que isso tem a ver com você? E falando um minuto e meio já, o que isso tem a ver com você? Muitas coisas têm aumentado desde aquele vídeo que eu falei sobre o arroz. Eu avisei naquela época que isso ia acontecer, que a inflação ia aumentar muito. E não fui só eu que falei isso. Se vocês olharem no PrimoCast, há um tempo atrás, o Primo Rico entrevistou e conversou com o Paulo Guedes, com o nosso cara da economia aí do Brasil. E cara, ele sabe muito. Realmente eu fui ver a conversa. É sensacional, recomendo muito. E ele falou algumas coisas, vocês podem ir lá e comprovar isso. Que ele fala, pro Brasil continuar no caminho que tá tomando e continuar essa ladeira abaixo, eu acho que ele falou que são 3 anos pra virar Argentina e 5 pra virar Venezuela. Se ele inverter o caminho, são 20 anos pra poder começar a virar um dos Estados Unidos da vida. O Brasil tá ladeira abaixo. E eu trouxe hoje pra vocês aqui alguns vídeos ao menos que vai doer um pouco no seu bolso. Eu não anotei todos, porque eu acho que o vídeo ia ficar muito número, número, número. Mas eu trouxe pra ilustrar o que eu vou falar. Vou conversar com vocês um pouco sobre o que fazer nesse momento de aumentos, nesses momentos de gastos. Vocês estão aumentando cada vez mais as despesas e o seu salário não tá suprindo, não tá subindo nessa demanda. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a minha academia aumentou de 300 pra 400. Mas isso tem um impacto gigante no salário? O impacto pode não ser tão grande, mas é 100 reais dali, 50 reais dali, vários pingadinhos assim. Quando você vê, a sua despesa mensal já aumentou mais de 500 reais. Por isso que eu tomei a decisão de trocar. Isso aí, não tem não fácil mais natação, mas tô fazendo agora academia, musculação, já vou fazer minha matrícula em outra academia que eu já pesquisei aqui por perto, que vai estar no valor de 180 reais. Então, no final das contas, eu acabei economizando. Mas, o que isso tem a ver com você? Vamos lá. Primeiramente, meu amigo, uma coisa que você não consegue evitar, mas você consegue reduzir, é a luz. As contas aumentaram em média de 6,75%. É, isso aqui já é mais do que normalmente os reajustes de 5%. Normalmente, a cada ano, nesse período que nós estamos agora, aumenta as coisas entre 3% a 5%, dependendo da inflação. Que é, basicamente, vem do IPCA, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas se você viu os últimos vídeos recentes do canal, eu falei que ele é 4,56% que ele está nos últimos 12 meses. Isso tem total relação com a inflação, que se eu não tô enganado, tá em torno de 3,94% nesses 12 meses. Então, o que isso quer dizer? Só a luz já subiu mais com a inflação, e o seu salário não acompanhou. O plano de saúde, que foi autorizado a ser aumentado pela ANS, ele teve aumentos entre 8,56% e 9,26%. No começo, estavam algumas notícias que aumentaram até 30%. Eu não sei a veracidade dessas notícias, porém, isso foi o que eu consegui achar em sites confiáveis. Mesmo assim, ainda tá acima da inflação, ainda tá acima do seu aumento salarial, ainda tá acima de muita coisa. Agora, algumas coisas que pesam muito, porque eu já falei pra vocês aqui no canal que gasolina, petróleo, óleo diesel, tudo isso influencia no seu bolso no final do mês. Porque tudo vem de caminhão, tudo vem de navio. Você acha que eles usam o quê? Não é luz do sol, não tem. Você vai usar óleo diesel. Isso aqui vai se influenciar muito no seu bolso. Se o arroz subiu, se o feijão subiu, se o óleo de soja subiu, é também influência do petróleo. E nós tivemos um aumento do óleo diesel de 41,5%. Da gasolina, 54,3%. Sem contar você que usa gás de cozinha de botijão. Hoje nós temos botijões chegando a 100 conto. 100 conto o botijão de gás. Velho, a gente tá ladeira abaixo. E tem pior aqui, eu ainda botei. Pior pra você, no caso, que vai direto no mercado. Eu já falei do arroz. O arroz subiu 17,98% nesse último período. Agora eu não lembro o período certo, eu não anotei aqui também porque eu tô puto. E o óleo de soja, que você usa pra caramba, subiu 27,54%. Gente, isso aqui é insano. É muito aumento, muito aumento. A inflação não está controlada. Ah, a gente tá controlando a inflação. Entenda o seguinte, inflação tá vindo pra te ferrar. Vai ser insano. As coisas já estão muito caras. Pensa só, cara. Pensa um pouquinho. Antes da pandemia, vamos botar, você que ia com 500 reais no mercado, você conseguia fazer uma boa compra. Não é maravilhosa, mas você fazia uma boa compra. Você conseguia comprar muita coisa. Agora com 500 reais, depois da pandemia. Pensa, você não consegue. Com 500 reais você não faz uma boa compra. Tô falando o quesito aqui em Rio de Janeiro, tá, gente? Você que mora em outros lugares que é mais barato, traga pra sua realidade. 200, 300, 1000, quanto for. Vou dar um exemplo. A gente foi fazer uma feijoada, uns tempos atrás, aí eu acho que um mês atrás, pros amigos e tal, a gente foi chamar lá em casa. Cara, foi 250, 280 reais, se eu não me engano, pra fazer uma feijoada pros amigos. Tipo, compramos carnes, compramos arroz, feijão, essas paradas. Foi 280 reais pra um final de semana. Uma baita de uma feijoada, que sobrou um pouco, mas foi 280 conto. Refrigerante, essas coisas. É absurdo. Tá insano. Cara, você ia com 100... Não é muito tempo pra falar que 100 reais você comprava muita coisa, né? Mas se ia com 500 prata, tu fazia a festa. Agora, um negocinho diferente você vai fazer é 200 conto. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tá sim, não sei na sua região. Mas eu tenho certeza que na sua região também aumentaram as coisas. Só pra encerrar os índices que eu falei, o IPCA, 4,56%. Normalmente esse é o índice que chega mais próximo e tem total influência na inflação, que vai tá aqui a descrição dele o que ele é, tá? O outro índice que tá fazendo muita diferença, que isso pode ferrar muita gente, e é o IGPM, que é normalmente o índice que é usado para reajuste de aluguéis, reajuste de outras coisas relacionadas a mercados imobiliários. O IGPM, ele subiu 29,8%. Famoso 30, tá? Famoso 30%. O que isso quer dizer? Vamos largar o caderno e vamos bater um papo. O que isso quer dizer? Você pode jogar até que eu não brinquei muito nesse vídeo, porque é um vídeo muito sério. A situação não tá legal. Não tá boa. Pensa, não tá boa. 30%, imagina o seu aluguel aumentando 30% hoje. Imagina se eles realmente forem fazer o reajuste que eles fazem. O IGPM normalmente é o que você usa para reajustar aluguel e tudo mais. Imagina hoje o seu aluguel aumentando 30%. Você que é um cara que é dono de negócios, sei o quê. Gente, entenda, você está numa pandemia. Por exemplo, minha academia. A academia continua cheia. As pessoas vão continuar indo. Eu saí de lá e fui pra outra. Ok, eles não vão sentir minha falta nenhuma. Só que, cara, eu sempre falo, pense em você em primeiro lugar. É fato. Só que pense como um empreendedor. Se você faz um aumento de 30%, qual é a tendência de você ter perda de clientes ao longo do tempo? Pode não ser no primeiro mês, porque ainda não procuraram outras soluções. Mas talvez no segundo, terceiro. Quando eles sentirem o aperto, a primeira coisa que vai sair é eles vão sair da academia e vão pra outra. Ah, é perto. Mas, cara, teve um aumento de 100 reais. Tem uma academia ali do lado que é 150. Vou nela. Pronto, tinha outra academia de 150 aqui perto também. Mas a de 180 me convêu mais. Foi melhor pra mim. Mais próximo e também boa. Pense como um empreendedor não aumente 30% como tá sendo. Porque você vai perder cliente. Você vai perder. Ah, mas no final das contas vai dar a mesma coisa. Em curto espaço de tempo. Ao longo do tempo, é meio complicado. Sempre falei aqui, e vou continuar falando. Pense em você antes de pensar nos outros. Ok. No caso, você tem que pensar no seu negócio. Você tem que pensar em alimentar a sua família. Você tem que pensar em alguma coisa. E a outra pessoa que tá do outro lado, também pense em você mesmo. Eu vou dar o exemplo que eu fiz na academia. Eu fui pra outra. Eu larguei a natação, que é uma coisa que eu adoro fazer. É uma coisa que me emagrece muito. Me deixa bem de saúde e tudo mais. E estou mudando. Estou agora fazendo mais aulas de... Estou não. Vou fazer, né? Porque ainda não fiz a matrícula. Mas vou fazer mais aulas de spinning. Vou fazer mais aulas de running class. Vou fazer mais... Tem jiu-jitsu na academia também. Mas aí eu sou meio ferrado. O ombro tá zoado. O joelho não tá bom. É melhor não. Vai dar ruim. Mas as pessoas do meu peso falam de lutar comigo. Eu tô... Porque eles são de músculo. Eu... Não vai dar muito bom isso. Eu vou começar a correr um pouco mais na rua. Vou ver se eu consigo fazer outros esportes. Eu já vi aqui beach tennis por 20 reais. Então, vou procurar outras formas de me exercitar. Você faça o mesmo. Quando você for no mercado, tenta substituir algumas coisas. Tipo, óleo. É meio difícil de substituir. Arroz. É meio difícil. Mas você tenta substituir por alguma coisa. Às vezes dá. Às vezes pegar um pouco mais de macarrão. Para as pessoas que não tem tanta importância. Se não ligam tanto para a saúde, bem-estar. Pega um pouco mais de macarrão. Pega um pouco mais de coisas mais baratas. Mude os seus hábitos. Eu larguei mão de uma coisa que eu amava. Que é a natação. Eu adoro natação. Adoro nadar. É lugar de baleia na água, né? Fazer o quê? Infelizmente, tem que ser assim. Entendeu? Ah, minha mãe até falou. Não, eu te ajudo que não sei o quê. Não. É um absurdo. Você aumentar sem aviso prévio nenhum ainda. Eu fui chegar para pagar e falei assim. Ah, tá aqui. Não, o seu plano teve um reajuste. Eu falei. Beleza. Um reajuste 3, 5%. Beleza. Vai lá. Quanto que deu? Não, 400. O quê? Cara, vocês aumentaram mais de 30%. É sério isso? Não, beleza. Não precisa não. Não, pode trancar. Por que não faz sentido? Você tá de olho grande agora porque eles autorizaram. Não, brother. Não dá certo isso. O quê que eu quero dizer com esse vídeo? Essa minha indignação até foi um pouco desabafo. Mude um pouco os seus hábitos, tá? Porque as coisas vão começar a piorar. Infelizmente, tente fazer outras coisas que talvez você não goste tanto. É uma coisa que você vai ter que fazer daqui pra frente se o seu salário não tá dando. Procure rendas extras. Procure outras formas de ganho. Procure outras coisas pra fazer. Porque não tem jeito. Agora nós estamos numa situação que não tem mais jeito. Agora você tem que começar a procurar fontes de renda, poupar mais e outras coisas mais. Próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre poupar mais. Um pouco sobre questão de como você pode se tornar mais rico e tudo mais. Vai ter um título bem chamativo, tá? Mas é um total clickbait. Então, se você for lá, só um título só é chamativo, mas ele vai ser bem legal. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não do assunto, né? Porque o assunto é meio merda. Eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, senão o seu PC, né? Já sabe o que ele explode. Já aconteceu algumas vezes e você que já aconteceu e ainda não acredita, tu, né? Na outra vez, tu já tomou, já tomou um susto, mas quer tomar outro susto. Se inscreve logo pra onde acabou. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Sem muita empolgação, mas um abraço. E tchau. Tchau.